Meu nome é Santos, a maioria das pessoas me conhece como Santos Pitbull, no mundo da luta, no MMA eu uso isso em treino, como Pitbull, e comecei a praticar em 2001 através de um cara que me incentivou desde o início, que é o Agnaldo Taba, a gente teve uma equipe aí que treinamos várias pessoas juntas, hoje tem várias faixas pretas aí com academias diferentes, e você começa ali com o incentivo de alguém, então eu comecei assim, o cara me levou, eu gostei, e daí eu comecei a treinar, para competições também, várias competições, eu competi em vários lugares aqui do Japão, acho que em todas as competições aqui, campeão asiático, campeão japonês, campeão internacional do mal, três vezes campeão internacional, viva jiu-jitsu, vários campeonatos, né, outro objetivo além do jiu-jitsu que era o MMA também, né, e eu vi que o jiu-jitsu financeiramente, para mim, não vinha tanto, né, como o MMA, né, você luta por uma bolsa, por um valor, né, no jiu-jitsu, treinar muito, para você, para vir o retorno, não, aí eu acabei que mudei um pouco, mas continuei fazendo os dois, né, aí, é anos e anos de treino, eu treino todos os dias, duas vezes por dia, eu treino o jiu-jitsu, uma vez por dia treino o Muay Thai, duas horas de musculação, juntando tudo, são oito horas de treino por dia, né. Eu saio do campo, né, do serviço, e como eu sou, tenho um serviço de tantos, né, é muito estressante o negócio, então, tenho que pegar aqui para destressar, abrir a mente, conversar com a galera, fazer irmandade, tudo humilde aqui, né, tudo irmão, companheiro, velho, emprego, então, para mim, hoje em dia, foi uma vida, para mim, uma vida nova, eu acho que eu treino já há um ano e dois meses, mais ou menos, mudei totalmente o meu estilo de vida, incluindo bebida, cigarro, são coisas que eu coercei na minha vida, mudei minha alimentação, ou seja, na minha vida, só veio a somar, e ganhei vários amigos, e está me proporcionando hoje momentos de felicidade, e está participando de campeonatos, e está interagindo, conhecendo pessoas, desde o Japão todo. Aparentemente não é para mulher, mas a arte é suave, né, e o tanto ele motiva muito, e está sempre convidando, está sempre dando um ponto positivo para a gente, sempre admirando, sempre falando coisas bacanas, então a gente se motiva cada dia mais para continuar. A gente fica descabelado, ficando suado, tudo, mas é tão gostoso que faz o tempo. Todo mundo unido, uma segunda casa aqui, né, todo mundo com o mesmo intuito, com a mesma intenção, treinar bastante. E o VMBA também, eu passei muita dificuldade para chegar até a final do evento, né, para conquistar o cinturão e o prêmio da bolsa, que eu queria muito, eu precisava desse prêmio, estava precisando de dinheiro, era só atleta japonês, e eu de estrangeiro. Então, ali, todo mundo queria me derrubar, né. Eu senti aquela, os caras vinham pulgando, que, pô, tem que pegar esse cara, né. Eu, pô, passei momentos difíceis nas lutas também, mas vinha na minha cabeça, que eu não tinha que desistir, que eu não ia desistir, que dava a volta. E, com o meu jiu-jitsu, eu acabei, foram quatro lutas no torneio, eu finalizei três lutas e a outra, foi com decisão, né. Para mim, foi bem emocionante, bem marcante. Na hora que o cara, pô, me colocou o cinturão ali, eu falei, pô, aí eu desabei, né, eu nunca tinha chorado, assim, nada disso. Mas, na hora assim, eu falei, pô, não dá, né. Comecei a chorar e lembrar isso tudo. Foi muito emocionante. Como eu já tô com uma certa idade, tô com seis anos, já não tenho, assim, tanto tempo, né. Mas eu quero fazer bastante ainda, cara. Eu acredito muito em mim, acredito muito no meu potencial. Eu sou um cara que, eu não baixo, assim, a cabeça pra atividade. Eu tô sempre pensando em positivo e acredito muito, né. Eu quero fazer mais um trabalho aí, uns quatro anos, mais ou menos, Eu quero estar ainda ativo no jiu-jitsu, no MMA e chegando da minha academia. Esse é o meu objetivo. Formando meus alunos aqui e fazer crescer o jiu-jitsu no Japão também, né. Desiree, 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 desiree. Innocent, how will you raise your hand when they call your name? Yeah, yeah, yeah. We weren't born to follow. Come on and get up off your knees. Who not is a beast? Já vai te apagou? Arriba vai!